Música E a abertura do 43º Congresso Mundial de Pesquisa em Dança que acontece aqui em Campinas contou com a presença do coreógrafo e dançarino Carlinhos de Jesus que foi homenageado pela Câmara com o Diploma de Mérito Cultural. Foi difícil conter a emoção em uma noite recheada de arte inclusiva. O dançarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus, padrinho do projeto de dança Humaniza recebeu o Diploma de Mérito Cultural, título cedido pelo vereador Jorge da Farmácia. Esse tipo de iniciativa inclusiva através da dança é de extrema importância tanto para quem oferece isso quanto para quem participa. É, eu acho que já não deveria ter nenhuma distinção, né? Eu acho que já deveríamos partir desse conceito, desse pensamento. Não existe diferença. Ou se existe, temos que respeitá-la. As diferenças estão aí. Mas não devemos estar como já prevendo ou já antes de qualquer ação, né? Considerar que a fulana é diferente, não pode sair. Eu acho que toda atividade tem que ser inclusiva porque cabe a todos nós participar e fornecer, dar elementos que possamos estar juntos, tanto contribuindo com o nosso trabalho ou até nos reciclando com tantos profissionais que têm grande competência na área. Então, eu acho que a dança tem esse fator importante. Eu acho que ela é tão completa nesse sentido que não só a questão física, mas a questão também psicológica, a questão até, vamos dizer assim, espiritual da pessoa. A pessoa passa a ter uma outra visão da vida, uma outra visão. Os conceitos mudam muito e passam a ser mais participativas e solidárias, inclusive. Eu acho que a dança é um fator importante na vida. Deveria ser fazer parte da escola desde o primeiro contato da criança, né? Que se tivesse atividades musicais e com dança, acho que o mundo seria bem diferente. Surpreendido pela homenagem, Carlinhos não escondeu a emoção na hora de receber o diploma. Me permita chamá-lo de meu amigo, e que sou uma figura popular e conhecidista na cidade, lida com a vida e a saúde de muitos, e principalmente o interesse pela Câmara Municipal de Campinas, pelo interesse, pelos interesses da cidade. Quero te agradecer muito por isso. Eu vou guardar esse momento e esse registro com muito carinho, com muito amor. Um homem abençoado, o Carlinhos de Jesus, o próprio nome já diz, é um Jesus. É um homem que veio para incentivar esse belíssimo grupo, humaniza, que faz essas belíssimas apresentações, traz os seus familiares, consegue trazer um sorriso dessas crianças que têm esse tipo de deficiência. Isso é gratificante, isso é uma obra divina e Campinas só vem a ganhar com isso. Acho que todos nós, seres humanos, algum tipo de deficiência tem, sabe, eu, você, as pessoas que estão aí, mas nós temos que enxergar de uma maneira diferente, de uma maneira inclusiva, para que nós consigamos cada vez mais viver harmoniosamente e bem, todos juntos, por um Brasil melhor, por uma cidade melhor, por uma Campinas melhor, uma Campinas cada vez mais inclusiva. O tempo todo eu fico, o peito todo, sempre procurando, mas ela não vem, e esse aperto no fundo do peito, desses que o sujeito não pode aguentar, e esse aperto aumenta meu desejo, eu não vou ver a hora que eu tenho que parar, por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor para ela. Obrigado.